A gente se muda da casa dos pais, logo vira o escritório, o quarto da gente. Oi, jovens! Me dói no coração quando eu vejo jovens que estão bebendo cortando um dobrado pra conseguir viver aquilo de um jeito prazeroso, mas aí acaba não sabendo os truques que só vem com a experiência. Então, eu estou aqui para te dar esses truques, porque às vezes eu vejo umas pessoas assim na rua e elas estão ali assim... Você fica, gente, não era assim que você tinha que estar fazendo. E aí começa a passar mal, e aí você fala, não era assim que tinha que estar lidando com esse passar mal, eram outras coisas que tinha que estar fazendo. E aí quando você é muito novinha, às vezes seu amiguinho está passando mal ali do seu lado, você não sabe o que fazer, você bota ele pra dormir. Não pode botar ele pra dormir, entendeu? As lógicas não são essas. Então eu vou te dar aqui um pupurri de informações que pode ser útil para você e seus amigos, pra vocês conseguirem passar por essa fase de rebeldia de forma menos destrutiva. Primeira coisa, não beba com menos, com menos, com menos de 18 anos. Com menos de 18 anos. Não beba com menos de 18 anos. De 18 anos. De 18 anos. Não beba com menos de 5 anos. Não beba com menos de 18 anos. 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 Eu vou começar com a dica mais importante de todas, que se chama... Água. Entupa-se de água. Não depois que você beber. Intercalando as bebidas. Ah, bebi 2 copinho de cerveja. Copinho de água. Ah, bebi mais 3 copinho de cerveja. Bota um copinho de água ali no meio. Inclua um copinho de água entre as bebidas que você tá bebendo. Porque isso, na hora você falar, é uma bobagem. Mas aí depois faz uma diferença tão grande. Escuta, titia. Tome um copinho de água entre bebidas. E aí, quando chegou em casa, que você já está na bagaceira, toma vários copinhos de água. Muitos. Tipo, chegou em casa, tomou um copinho de água. Aí, se você teve sorte de conseguir tomar um banho, toma mais um copinho de água depois do banho. Fica tomando copinhos de água. No dia seguinte, depois da bebedeira, toma mais copinhos de água. Fica se entupindo de água. Água. O maior bem. É inevitável que você sinta muita, muita vontade de fazer xixi quando você tá tomando, principalmente cerveja. Então, quando você começar a noite, começar a tomar muita cerveja e começar a bater aquela primeira vontade de fazer xixi, é importante. Foco na primeira vontade de fazer xixi. Você segura essa primeira vontade. Porque uma vez que você fizer o primeiro xixi, que você ainda consegue dar aquela segurada, mas foi o primeiro, depois vai ser assim ó... Um xixi atrás do outro. Então, o máximo que você conseguir segurar... Eu to falando assim, pelo bem da sua noite mesmo. Porque nem sempre é fácil arranjar um banheiro. E quando você arranja um banheiro, nem sempre ele está limpo. Então é sempre uma coisa difícil você fazer um xixi. Principalmente se você for uma mulher. Porque quando você é uma mulher, tudo fica mais difícil na hora do xixi. Já é difícil arranjar um lugar. Então segura, e aí você fica perto e fica de olho nos banheiros. Você tem que escolher os lugares pelos banheiros, eu acho. NÃO MISTURE BEBIDAS. Você começou numa bebida, fica nela. Pra que você vai misturar morrito com cerveja e vinho? Não tem necessidade disso. Catuaba. Não fica zanzando entre drinks, entendeu? Começou em drinks, fica em drinks. Começou em cerveja, fica em cerveja. Começou no vinho, fica no vinho. É claro que assim, às vezes acontece se você misturar uma coisa em outra e tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas assim, virou uma tequila? Não sei se é melhor coisa, depois é um vinho, entendeu? Então as bebidas que não funcionam entre elas. E aí você vai descobrindo no seu corpo como funciona essa dinâmica. A sua meta, eu acho que deveria ser, não passar mal. E aí quando você mistura bebidas, você tá se afastando da sua meta. Não é garantir que se você tomar só uma bebida, você não vai passar mal. Mas quando você mistura bebidas, você tá aumentando a sua chance de ir pra mão do palhaço. E mais, e mais, uma pessoa sábia não bebe até cair, entende? Uma pessoa sábia maneira, então é uma pessoa maneira. Você olha assim, porra, cara, ali é maneira, aquela mulher ali é maneira. Ela não é uma pessoa que tá... Porque quando você tá muito bêbado e tal, tipo... Você acha que você tá sensual incrível. Você não tá sensual incrível geralmente. Por algum motivo isso acabou virando cool, porque quem é cool bebe pra caralho e desmaia na rua. Mas isso na verdade não, não é tão cool. Pra quem tá muito mal vomitando banheiro de lugares que já tem o xixi de outras pessoas e você não sabe se é aquele bom que tá batendo, tá voltando em você com o xixi dos outros, sabe? Não é glamuroso, não é. Bom, mas aí continuando. Digamos que você bebeu horrores e aí agora está voltando para casa. É importante que antes de você chegar em casa, você passe num lugarzinho, naquele lugarzinho aqui que pode ser bem sujinho mesmo. Um lugarzinho que tenha uma comida gordurosa e uma comida doce. Primeiro vem o gorduroso salgado, que pode ser em formato de coxinha com catupiry. Tudo que tiver bastante gordura. Catupiry, carne seca, pastel, uns troços que pingam assim a gordura, uns salgadinhos. Tudo que for um salgadinho, uma coisinha que tem uma gordurinha assim, aquele óleozinho escorrendo. Ótimo! Você foca nisso. E aí você come aquilo. E aí se tiver um Guaraná natural, daqueles que ficam ali rodando na maquininha, que aquilo ali é açúcar na água. Então você pega o troço gorduroso, um Guaraná natural, Coca-Cola. O povo gosta de Coca-Cola. Eu não bebo refrigerante, mas quem toma Coca-Cola, super recomenda Coca-Cola nesses momentos. Sabe? Pega um troço doce assim. Tipo, pode ser um brigadeiro, qualquer coisa doce. Mas eu acho que a coxinha aqui ó, de frango, catupiry, combina com o Guaraná natural. Aí você pega esses dois elementos e ingere. Você tem que botar aquilo pra dentro. Tem que ser gorduroso e tem que ser doce. Porque eu não sei porquê. Eu não sei, na verdade, o que acontece dentro de nós, que isso funciona. Mas funciona. Você sente que seu corpo fica melhor. Ele fica mais forte com aquilo. É o momento de você comer um troço muito gorduroso e ficar assim, tipo, tranquilo, que você não tá fazendo mal ao seu corpo. Porque você tá fazendo bem ao seu corpo. Porque o troço gorduroso tá te ajudando naquele momento. Ele é seu amigo. E se você tem um amiguinho que está passando mal, dê um docinho pra ele. Não bota ele pra dormir. E se ele tiver que dormir, bota ele dormindo de lado. Não é de barriga pra cima, pra ele vomitar e engasgar no próprio vômito. Você vai tentar dar um banho, assim, situação perfeita. Você vai tentar dar um banho, sem jogar água na cara dele, que ele vai engasgar com a água, vai morrer. Então não joga água na cara dele. Bota uma roupinha, assim, leve. E bota pra dormir de lado. Com um balde aí. É aí que você sabe que você é um jogador experiente. Seu amigo tá passando mal, você botou ele pra dormir de ladinho, você tem que botar um balde do lado dele. Ele vai saber que ali do lado ele vai achar um balde. É importante ter um balde sempre ali, perto da cama, quando você bebeu a beça na noite anterior. E aí, só que antes de botar essa pessoa pra dormir, você tem que dar um docinho pra ela, uma aguinha pra ela, uma coca-cola pra ela, uma comidinha gordurosa pra ela. Algum desses alimentos tem que estar dentro do corpo dessa pessoa que tá indo dormir. Se você é um amigo cuidando de outro amigo, faz isso pelo seu amigo. Bota algum desses alimentos dentro desse amigo, porque isso vai ajudar ele no processo da cura, que ele vai passar ao longo da noite, que não vai ser uma noite fácil. Geralmente não é uma noite fácil, mas assim, tudo que a gente pode fazer pra ajudar é melhor. Puts, mas não gosto de vomitar. Esse negócio de abalde do lado vai vomitar. Não gosto de vomitar, sabe? Por que que tem que vomitar? Não interessa que você não goste de vomitar. Vai vomitar. Melhor coisa que você pode fazer é vomitar quando você tá passando mal, porque aquilo sai de você. Você vomita, você olha pra aquela situação, você fala, de repente, melhor não fazer isso da próxima vez. Você se jura que você nunca mais vai beber, e aí depois você acaba bebendo. Mas você tem mais responsabilidade, porque você lembra daquele momento que você vomitou. Então é uma ação preventiva, e também resolve ali na hora, porque você tá mal, entendeu? Tá tudo errado ali dentro, e aquilo que tá errado precisa ir embora. Seu corpo sabe disso. Seu corpo sabe. Coisas que estão erradas a gente tem que expulsar. e ele expulsa em forma de quê? Vômito. E aí você abraça aquela privada. É bom estar perto da privada, porque é mais chance de você acertar o buraco. Se puder ser na privada da sua casa, você sentadinho no chão, abraçadinho aqui na privada, só... Melhor. E se vomitar, tenta escovar o dente, né? É bom escovar o dente depois de vomitar. Assim, basicamente é assim. Se você conseguir ir dormir depois de uma noite bebedeira, na sua cama, de banho tomado, tendo vomitado ou não, porém, tendo escovado o dente, com uma coisa gordurosa, doce e água abundantemente dentro de você, você já venceu. Um brinde. Jout, 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 jout.